Goiás está entre as maiores potências da indústria no país. Fábricas que começaram como um negócio de família e ganharam espaço no Brasil inteiro. O setor que movimenta bilhões de reais todos os anos, gera emprego, renda e transforma a vida de mais de 200 mil pessoas. A Camila Rodrigues chega agora trazendo pra você no quadro Só Goiás Que Tem. A capacidade produtiva dessa empresa goiana é de 90 mil litros de cerveja por mês. Pra atender a demanda dos consumidores do produto artesanal, a indústria não para. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, 20% das empresas em Goiás são de pequeno porte. É o caso dessa fábrica, que fica no polo industrial de Aparecida de Goiânia e emprega 20 funcionários. Quando tudo começou, lá em 2001, os pais da Patrícia nem imaginavam a proporção que o negócio alcançaria. Começou com os meus pais, num bar que ficava no centro da cidade. E aí, o objetivo lá era a venda direta, né? Era produção no local, venda no local. Foi pra trazer diversidade pro mercado goiano de cerveja, né? Então a gente começou aí já com vários estilos diferentes. Começamos também inovando com as embalagens, porque a gente trouxe a cerveja na garrafa. O mercado artesanal era uma inovação. Até 2013, era apenas uma bebida sendo fabricada. Hoje, são 20 produtos na linha de produção. Dentro da linha de cervejas com produtos regionais, com a rapadura Moça Branca é a mais vendida. A indústria compra de um produtor rural de Nerópolis. São 300 quilos dessa rapadura por mês. Isso significa fomentar diretamente a economia local. Nós somos uma cervejaria que vende basicamente aqui na região, em Goiás. E a gente sempre se preocupou muito com isso, em fazer a economia girar. Então, hoje, a gente, por exemplo, adquire fécula de mandioca, que é um dos ingredientes que a gente compra de economias familiares. Então, é realmente essa preocupação de utilizar o que a gente tem de bom aqui perto. A pandemia forçou uma reinvenção do modelo de negócio, ajustou a planta produtiva e trouxe desafios financeiros pro chão de fábrica. Mas foi nesse período que o mais novo produto da marca surgiu, o gin. Nasceu na pandemia, né, como um aumento do nosso mix. Então, a gente viu essa oportunidade, né, a gente tem o know-how de fabricação. E a gente, entendendo as tendências de alimentos e bebidas, a gente trouxe mais esse produto aqui pra fábrica. A indústria goiana distribui os produtos em todos os cantos do estado, em Brasília e por demanda em qualquer lugar do mundo. Em agosto deste ano, a indústria goiana cresceu 4,5%, comparado com o mesmo período do ano passado. E foi o setor de alimentos e bebidas que impulsionou os números positivos da indústria, segundo a pesquisa industrial mensal do IBGE. Comparando com agosto de 2021, a alta representou 9,5%. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a produção alimentícia significou mais de 58% das exportações industriais de Goiás em 2021. O setor de alimentos em Goiás vem crescendo muito. Nós temos as empresas que geram esses empregos, fazendo não só a venda de commodities, mas também a industrialização dos produtos que vêm do campo, gerando empregos e mão de obra especializada. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, Goiás ocupa hoje o quinto lugar no crescimento industrial do país. E é uma economia em expansão, maior até que a média nacional. Enquanto o Brasil recuou 1,5% até o mês de agosto, Goiás cresceu 4,3% na questão de industrialização. Isso mostra, além dos empregos que são gerados, nós estamos com a economia na exportação de soja, na exportação de milho, numa indústria de transformação que representa 27% da economia de Goiás. Goiás tem hoje mais de 20 mil indústrias espalhadas por 34 distritos industriais que geram emprego e renda para 300 mil famílias. 70% dessas empresas é de unidades que nasceram aqui no estado. Com os distritos funcionando, principalmente o centro-oeste, que está no coração do Brasil, então a logística é muito boa. E com isso aí as empresas goianas estão instalando e as demais são vindas de fora exatamente por causa da logística que tem, do apoio que tem do distrito industrial. Por outro lado, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, acredita que há ainda muitos desafios para um desenvolvimento pleno do setor. Nós precisamos criar competitividade para a indústria goiana. Nós precisamos desburocratizar, ter agilidade no que diz respeito à parte de licenças ambientais. É uma desburocratização de todos os processos. Tem avançado isso muito em Goiás, mas precisamos avançar mais. Precisamos ter uma energia de qualidade. Nós tivemos melhoras de investimentos em energia nos últimos anos, mas isso está aquém da necessidade do empreendedor goiano. Nós precisamos reduzir a carga tributária para sermos competitivos, para levar os nossos produtos para os outros mercados, seja dentro do país ou seja fora, melhorando também a nossa logística. E precisamos, com isso, reindustrializar mais o Brasil, reindustrializar mais Goiás. Precisamos ter um aumento da participação da indústria no PIB, porque é uma cadeia extensa que paga melhores salários, que interioriza o desenvolvimento e, com isso, consegue melhorar os nossos indicadores de desenvolvimento humano e social também. O vice-presidente da entidade ressalta a infinidade de indústrias vocacionais goianas que ainda precisam agregar valor. Isso passa necessariamente pela capacitação profissional, parte que o Sistema S investe pesado. Investindo, sobretudo, em educação. Nós temos um plano de investir pelo menos meio bilhão de reais nos próximos quatro anos, construindo escolas que vão formar desde o CEO, que vai começar desde o ensino fundamental, no ensino médio, mas também atuando na questão de cursos de extensão universitária. Nós estamos investindo em cursos de engenharia nas nossas unidades, nos aproximando cada vez mais das indústrias. Enquanto as indústrias pequenas contribuem com o fomento à economia local, as de grande porte têm força na empregabilidade. As fábricas com mais de 250 funcionários são responsáveis por 46% do emprego industrial. Essa fábrica de produtos de limpeza, sediada em Goiás, emprega mais de 500 colaboradores. E ela nasceu com uma produção artesanal de velas. Meu avô, no momento, decidiu que queria empreender, queria começar um negócio próprio. Começou numa produção pequenininha, ele e minha avó fazendo juntos os produtos. A coisa começou a evoluir, a coisa começou a crescer. Compraram um galpão do lado, compraram do outro, até que em 2001 a gente se mudou para essa estrutura que temos hoje. E o negócio da limpeza surgiu como um negócio complementar. Era necessário que a gente tivesse algo, que tivesse alto giro, que tivesse um valor agregado menor e maior peso para ajudar na formação das cargas, para a gente conseguir elevar a vela. Então a ideia era que a gente tivesse um produto que ajudasse a carregar a vela para todos os lugares do Brasil. Localizada no polo industrial de Aparecida de Goiânia, a marca, que é sobrenome da família, produz hoje mais de 200 produtos e está presente em 12 estados brasileiros. Eles pensam em expansão. É o momento onde nós queremos botar realmente a nossa cara a tapa a nível Brasil e levar esse produto para todos os brasileiros, para todos os estados do Brasil. Então para que a gente faça, definir todas as estratégias de ação, de marketing e tudo mais, aproveitando desse momento da empresa. A pandemia também forçou mudanças dentro de fábrica e despertou a capacidade de equilibrar alta demanda e pouco insumo. Nós tivemos que buscar novos fornecedores, não só a nível Brasil, mas a nível internacional também. E tivemos que ser mais rigorosos no nosso processo de controle de qualidade, porque como havia muita mudança, às vezes optava para uma matéria-prima diferente, porque por inviabilidade de alguma outra, a gente precisava então ter um controle bem rígido para manter a qualidade do produto. A venda desses produtos decolou E aí em cima disso a gente começou a desenhar o nosso planejamento estratégico para aproveitar também esse momento, as oportunidades desse momento para continuar a expansão da empresa. Até o início de 2020, o produto mais vendido pela empresa era o desinfetante. Mas com a chegada da pandemia e a mudança na forma de limpeza para evitar a contaminação pela Covid-19, a água sanitária se tornou protagonista dentro da casa das pessoas e também na indústria. Hoje, ela é o produto mais vendido. A empresa familiar sente orgulho da história que constrói desde 1983 em Goiás, no coração do Brasil. A marca é o grande orgulho da família. A marca é o que nos une, é o que nos move, é o que nos faz estarmos aqui todos os dias cedo e sairmos à tarde. E é a realização de um sonho, a realização de um sonho do meu avô, quando começou, a realização do sonho de ver a família dando continuidade nesse trabalho. Legenda Adriana Zanotto